A gente começou também a se preocupar não com só sementes de plantas, né, com sementes também de animais, de aves, e com isso surgiu a questão das galinhas, né, porque o que os agricultores, o que tinha ainda na mão dos agricultores, boa parte era aquelas galinhas finas, com pouca produção de ovos, com pouca produção de carne, e os agricultores, na verdade, quando você, a intenção de você criar uma galinha, de você ter carne, abundância, e ovos também. Daí se discutiu lá dentro da direção do acessuar, então a gente começou a pesquisar vários agricultores que conheciam um pouco de aves, começaram a pesquisar, na época, em umas três ou quatro raças, lá no início, lá que se produzia mais carne, mais ovos, né. E daí, foi buscado onde se tinha essas aves, foi trazido para uma festa que aconteceu, né, a terceira festa das sementes, aqui na região que foi feita, daí foi trazido algumas aves, distribuído para alguns agricultores, mas daí, com isso, depois de ter acontecido a festa, dentro da direção do acessuário, começou, comecemos a dizer, mas, cada vez que vamos fazer a festa, nós íamos ter que buscar aves, foras da vexanda, daí, se começou a pensar em alguns guardiões de raça na vexanda, cuidar-se dessa raça, né, para estar, ou seja, que a galinha, assim, todo mundo sabe, em seis meses, ela já começa a se autodiduzir, né, depois que ela nasce, em seis meses, ela começa a se autodiduzir, né, e para ovos, então, ela é bem rápida de se fazer, então, a gente se pensou e já foi buscar outras raças, conseguiu algumas pessoas se cuidar dessas raças, daí, foi, isso já, descobrido outras raças também, que a gente está trazendo, né, trabalhado isso, só que, o grande problema nosso é a questão de renovar, isso até, acessuar, descobrir, um uso do trineal, um recurso, né, para estar trabalhando com essas, com essas, e buscar essas raças puras fora, né, para estar trazendo para os agricultores, e daí, depois, como a raça pura hoje está em mão de poucos, tem poucos que criam raça pura, em termos de Brasil, e se custa, quem tem a raça pura, elas criam mais para vender em pufeiras, essas pufeiras grandes, né, se custa muito caro, né, é, 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 é caro, né, uma aves, né, você está trazendo, hoje, um galo, um galo desse, um gigante negro, desses, você conseguir com o criador de raça pura aí fora, aí, desse pufeira, depois, está em torno de 150 reais, um macho, um macho, aí a gente tentou, através, até, dessas operativas de crédito, coisas assim, de projeto, mas não se conseguiu, porque até conseguiu alguma coisa, e daí, acabou, veio aves doentes, pegaram doença no transporte, não sei, e acabou não andando mais o projeto, e hoje, até, essa figura dos guardiões, daqueles que cuidam da raça pura, está extinguido, então, tem vários agricultores que têm a raça na região, que foi distribuída, né, esses que criaram, foram defassados em vários aspectos de crescimento, porque aconteceu isso lá, depois, em 2016, 2007, 2008, até nos últimos anos, mas, assim, hoje, não tem mais, vários agricultores têm a raça na região, mas, ninguém está cuidando da raça pura, acho que é um que está mais, ainda cuidando de algum pouco que está tendo, e tem um de, acho que, de lá, tem até a prefeitura que está investindo um pouco, lá em Santa Cruz aberta, é, e, como, uma tendência é cruzar-se nisso, né, daí, está tudo misturado, se cruzando as raça. Serei feliz, venho feliz, venho feliz, meu coração.